E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Marcelo Del Greco, o Homem e o Mito, eu sou o Cássio Medawar, estamos aqui lendo... A Lenda Viva! A Lenda Viva! Estamos aqui lendo Light Novels JBC, editadas primorosamente por Marcelo Del Greco. Muito obrigado! Talvez muitas pessoas não saibam, mas a JBC já lançou algumas Light Novels. Foi a precursora das Light Novels, não é verdade? Já teve duas do Death Note, duas do Kentin, e depois no ano passado a gente teve o Tenshotoko, que na verdade é um livro, né? Que durante muito tempo foi quase uma lenda, né? Até se concretizar. Pois é. A gente está aqui hoje para falar para vocês, retomar as novidades anunciadas no Renshin+, Falar de tudo que a gente anunciou, o Marcelo Del Greco, o novo seu dentro do Ink Comics que o Marcelo vai editar, e claro, para contar, novidades para você, né? A gente disse que teríamos uma ou duas novidades e como vocês nos ajudaram bastante, compartilharam na internet, né? Marcelo, tivemos um retorno bem legal, né? Da galera. Bom gol, bom gol, foi legal. A gente já vai começar com a primeira novidade, que não é a do Ink, é a novidade geral que a gente tem para contar para vocês, que é mais uma Light Novel pela JBC. E qual seria, Cassius? Pois é, é uma Light Novel legal que todos esperam, de um título aí que fez muito sucesso, é a Light Novel The Another. Light Novel The Another esse ano pela JBC, uma novidade que eu acho que ninguém adivinhou, ninguém chutou que a gente ia lançar, né? Eu mesmo só fiquei sabendo agora. Você surpreendeu com isso? Total, uma surpresa muito boa, hein? Pois é, cara. A galera vai gostar, vai curtir. Eu acho que sim, né? Baita minha glória, baita Light Novel. Pois é, a história do suspense, né? É bem bacana o pessoal poder ver como foi a adaptação, se foi bem parecida com o do livro ou não, né? Então, vocês poderão ler este ano ainda, Light Novel The Another, sem data definida. Mas, como nem só de novidades vive o Renshin online, né? Para vocês, estamos aqui com o Marcelo Delmito para falar um pouco desse retorno, né? Relançamento de retorno, né? Relançamento de editor, tem coisas que só JBCs trouxeram. Principal lançamento em 2015, lançamento de editor. Relançamento de editor. Edição especial. Edição especial. Agora tem páginas coloridas. Revista, edição revista ampliada? Bem ampliada. Bem ampliada. Marcelo volta a JBC, agora a gente vai trabalhar junto, né? Como a gente brincou lá no... Super Júnior Ativar. Super Júnior Ativar. E o Marcelo, a gente tem uma nova linha de mangás dentro do Ink Comics, né? O Marcelo vai editar essa nova linha, a gente vai conversar muito, trabalhar juntos, né? Trocar muita informação. Pois é, exatamente. Se alguém não sabe, nós dois fomos alguns dos primeiros editores aí de mangá, né? Eu acho que se juntar tudo o que nós dois fizermos ao longo desses últimos 15 anos, todos os grandes sucessos do mangá... Passaram pela frente. Um ou dois, literalmente um ou dois, passaram pelas nossas mãos. É, eu acho que se tirar... Acho que Lobo Solitário... Ah, Naruto, Bleach... O resto... O resto... Tudo passou pela gente, né? Procurrindo o primeiro, a edição original, tudo o resto passou pela gente. Exatamente. E agora a gente... Grande orgulho, né? É muito orgulho e agora a gente pretende fazer mais história ainda, né? Praticamente o Dream Team da JBC, hein? Ah, é verdade. Modeste a parte, né? Modeste a parte, eu acho que tá rolando um Dream Team mesmo. Fora toda a equipe que tem, que é só gente que manja. Tem muita gente boa, né? A gente apresentou no Henshin+, né? Lá no evento, a galera da equipe, né? Tem o Thiago, que morou no Japão há muito tempo. Tem a Renata, que já tá aqui desde os tempos do Marcelo, né? O Marcelo tinha contratado a Renata. A Renata é meio otaku, linguista. Não gosta quase nada de Yu Hakusho. Quase nada de Yu Hakusho. Fez mestrado em onomatopeia, né? Quem é que faz mestrado em onomatopeia? Pois é. Tem que saber que existia esse curso, não é? Ela foi e fez. Foi lá e fez. Pra quê? Pra deixar os mangás melhores. É uma equipe especializada mesmo, o pessoal apaixonado por mangá. E aí, a partir de agora, a gente já vem anunciando e fazendo muita coisa boa. E vem muito mais por aí, né? Muito mais. Por exemplo, no próprio evento, a gente anunciou quatro grandes títulos novos, né? Da JBC. Acho que um dos mais esperados há muitos e muitos anos, Ghost in the Shell, né, Marcelo? Acho que desde que a gente trabalhava separado, né? Eu trabalhava na final da conga de Marcelo já na JBC. Todo mundo queria, todo mundo tentou, né? Ninguém nunca conseguiu. Porque existe uma preocupação muito grande, né, do autor em relação à questão do conteúdo. Qualidade física mesmo do material, né? Que é uma exigência, um alto nível, que com certeza a JBC vai trazer. Pois é, a gente acho que atingiu um nível de excelência que vem convencendo os autores a passarem coisas legais pra gente, né? Esse é o tipo de escolha que não é à toa, né? Não é avulsa, é uma coisa, é um trabalho muito parecido com o Semurum. Sim. Né? É um título que também, desde 15 anos atrás, todo mundo queria e precisou ter uma sakura especial, todo um outro trabalho, tudo pra convencer. Exatamente. É um trabalho a longo prazo. 14 anos publicando, mais de 100 títulos no currículo, né? 100 cancelamentos, né? Exatamente. É uma pequena exceção, mas é uma exceção da exceção, né? Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que no mercado brasileiro esse tipo de coisa pode acontecer, mas a gente tem um planejamento voltado ao máximo pra que isso não ocorra, né? Então, acho que tudo isso vem ajudando a JBC a conseguir títulos grandes que são muito esperados, né? Então, aí os outros títulos que a gente conseguiu também anunciou, né? O Eden, que já saiu no Brasil, infelizmente não até o final, e agora a JBC traz pra lançar, porque é um baita título, uma baita história de ficção, né? A gente achou que cabia bem no novo formato que a gente queria lançar pra livrarias, né? Que é o formato big. Que é o formato big, né? O big vão ser duas edições, né? Isso, é corrom, só um só. Exatamente, dois tancos, né? Vai ser um bitelo. Vai ser um bitelo. Engraçado porque vários dos tancos simples nem sempre tem só 200 páginas, existem mais, né? Então, essa versão big vai variar de umas 370 até umas 500 páginas. Então, pode bater 500, isso que eu ia falar. Vai, vai ter uns bitelo, assim, né? E vai variar a qualidade dele de miolo, né? Dependendo do título, a gente vai decidir que tipo de papel vai ter, se vai ser possível pôr páginas coloridas ou não, alguns não tem como, outros sim. Título a título a gente vai escolhendo, mas o Eden é o primeiro lançamento pra testar esse formato. Ampliar mais o mercado, né? Mais as opções. Exato, e que aí a gente pode trazer mais coisas diferentes aí, né? Com certeza. Ghost in the Shell, lembrando, também vai ser um formato, provavelmente, pra livraria, né? Aos poucos a gente vai revelando detalhes de como vai ser. Além deles, a gente anunciou a volta de Shopbits, né? Também editado pelo Marcelo Del Greco, já no passado aí. Volta com roupagem, né? De colecionador em tanco. Todo mundo tá perguntando, a gente não revelou ainda. Claro que vai ter páginas coloridas também, né? Agora estamos contando em primeira mão aí pra vocês. Páginas coloridas. Só novidades, hein? Só novidades. A gente tem sempre muita coisa pra contar, né? Afinal de contas, nós somos a JBC, que você conhece, você confia. E, né, encerramos lá o evento contando que Terraformas é a JBC, né? Apenas Terraformas. Apenas Terraformas. Não é um mangá muito esperado. Não, não é. Quase nada. É um pouco esperado, né? Anime de sucesso no ano passado. Apesar de que as pessoas dizem que o anime não é tão bom quanto o mangá, que o anime eles deram umas cortadas na violência. É um caso do Death Note, né? É. O mangá do Death Note, pelo menos na minha modesta opinião, é infinitamente melhor do que o anime. Do que o anime. E o anime é legal, mas o mangá é bem melhor. É, bem melhor. É, em geral, né? Vamos falar que muitas, na maioria dos casos... São raros, né? É. Acho que Full Metal, tudo do Full Metal é muito bom. Sim. O mangá... Pois é. A gente não tá falando de Full Metal porque não tem nada a ver fazer só uma... Exato, não. Infelizmente, Full Metal a gente já avisou que vai vir um dia, não é por enquanto, não é novidade. Agora é a edição especial do Yu-Gi-Oh, né? Não, não. Era segredo, desculpa, foi mal. Não, também não, pessoal. Também não é essa novidade. Mas, enfim, Terraformas, muita gente esperava, é um dos grandes sucessos do Japão hoje, né? Mais um baita mangá interessante aí, Sane, né? Uma história mais adulta, uma história com reviravolta, não só a guerra entre os humanos e as baratas, mas tem várias outras coisas, né? Chegando esse ano pela JBC, em breve mais novidades. E chegamos no... Mais um momento áureo, alto, sei lá, momento bombástico do programa. Meu Deus! Acho que é hora da gente contar primeiro o título... Devemos? Capitaneado por Marcelo Branco. Eu acho que sim. Primeiro, o pessoal ajudou muito a gente, o pessoal compartilhou, eu tenho certeza que eles vão compartilhar muito esse vídeo. Galera, merece? Acho que sim. Eu também acho. E será? Kill la Kill. Kill la Kill, exatamente. Muita gente pedindo. Galera, adora o anime. Eu também não vi a hora de trazer. Pois é. Tremendo mangá, tremendo anime, já pra começar o título novo com o pé direito. Eu acho que com o pé na porta, né? Eu diria abrindo com chave de ouro, não fechando, abrindo com chave de ouro. Concordo, abrindo o título com chave de ouro, a gente já está cozinhando várias outras coisas aí, né? Aguardem, aguardem. A gente queria mostrar a força do título, do selo, né? E a gente avisou que tudo ia mudar. Sim. Tudo ia mudar. Não é mentira. Não é mentira. Tudo está mudando. Muita coisa ainda vai acontecer. Vem muita coisa grande, formatos diferentes que vocês vão ver. A gente já vem trabalhando formatos, mas agora a gente vai intensificar isso e, pô, acho que kill la kill, né? Possível que alguém não goste. Matador. O título matador. Ninguém percebeu a dica lá no Rentim, mas ele faz matador. Matador. Matador, pra começar com o pé na porta, não é verdade? Pá! Já era. Kill la kill ainda esse ano, não tem uma data ainda, mas a gente já vai começar a produção e logo logo já chega. É, e no mesmo esquema JBC, aos poucos a gente vai revelando pra vocês capa, datas, formatos. Fiquem atentos na Rentim, na JBC, no Face, no Twitter, no perfil do Marcela, no meu perfil. A gente, em todos esses lugares, a gente... Canal não falta pra você encontrar todas as informações. E esse canal de vídeo onde você nos está assistindo, né? Sim, claro. Pois é. Vamos mostrar bastante coisa pra vocês. Então, espero que vocês tenham curtido. E valeu, galera. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Valeu.